Olha os copos aí, ô! Porra! Não roube os caras! Cê beija no meu filho! Calma aí! Não é bom pra coa! Não é bom pra coa! Não é bom pra coa! Nada pra fazer! Nada pra pensar! Porém me enganar! Me beijando! Sempre devagar! Não tem problema pra coa! Colocou, meu filho! Cê beija no meu filho! Se meu filho está Road, euB. Não pode voar деньги! Mas tu naquela cabeça? Se acted баз, O mundo quer, nada mais, nada pra fazer, nada pra pensar Mas eu não aperto a sua mente, se instala a mão que vem chegando Sempre devagar, mas eu não entendo os treinamentos O Estado vai cuidar de nós e o homem que vieram e lembrou Quando era nela foi garita, mas me ensinou é a tua alegria Eu não fiz calma, só de minha segurança, muita esperança Eu nunca fiz o tempo, eu não entendo a tua alegria Agora o meu lujo, tempo atrás te elsun maximum A hora é meu history, e o meu labuco Bom, olha pra cima sobre ele que é um treinamento Agora você é o que interdemia Na estabilidade, na naturalidade Você é corpo, é que é imparedes, ninguém vai adicionar Não, não, não pare a jurídico Não, só do tenim, não é só eu não entendo os treinamento Você é um pulo no entendo aos treinamento Não, não pare com isso Eu não peutra essa nú・o não pode ser entrou no entendo aos treinamento Não, não pare com isso Música 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 Música